Gente, hoje dia 29 de agosto, nesse domingo lindo, nós estamos nos despedindo aqui de Moçambique, da África, desse orfanato maravilhoso, aonde foram 15 dias vivendo aqui nesse lugar, junto com os anjos, junto com todos que trabalham aqui no orfanato. Foi maravilhoso estar aqui com eles, nesse lugar lindo. Olha como está bonito, aqui fica o Seguranças, o Seguranças fica aqui, aqui tem a sala, salão de eventos, cursos profissionais, olha só, e aqui nesse lugar mais, lugar lindo que eu conheço na terra, olha que bonito, aqui é onde ficam os visitantes, tem quarto, né, para eles dormirem, para eles ficarem. Aqui é a casinha do Segurança, olha que bonito. Esse é o Orfanato Missions Ministry, o lugar mais incrível que eu conheço na terra, porque aqui são 1.100 crianças sendo cuidadas todos os dias. Hoje é domingo, está fechado, mas fica aí para vocês, que tem a curiosidade de saber como que é. Olha só, aqui é o ginásio, ali é a sala de inglês, aqui é o refeitório, está vendo, onde as crianças comem. Aqui são as salas de aula, pavilhão C, com várias salas, pavilhão B, com várias salas, e ali na frente é o pavilhão A. Tudo isso foi construído pela missionária Rafaela Chaves. Ela que criou, ela que fez, ela que construiu esse lugar maravilhoso. E aqui, por último, é a horta. Olha só, ela lá, junto com o Pastor Vitor. E é ela que dá as ordens aqui, é ela que faz tudo como ela acha que deve ser feito. E olha que bonito, aqui é a horta com galinheiro, macaco, tem passarinho, tem tudo aqui dentro. E aqui é a horta que eles plantam agora para fazer as próprias comidas do orfanato. Olha só, esse é o orfanato Missions Ministry. Lugar maravilhoso, lugar lindo, lugar onde ela cuida de mil e cem crianças. E aí está ela, olha só, passando. E aqui está o diretor do orfanato, Pastor Vitor. Vai lá nos coelhos, eles vêm até você, eles querem pegar na sua mão. Tá vendo, gente? Olha o tamanho do peru que está aqui nessa porta. Esse é o orfanato Missions Ministry. E aqui é onde ficam os bichinhos. Olha o peru, o peru já está gritando. Não consigo abrir. Aqui ele responde, aqui no orfanato até o peru é educado. Então aí, gente, para vocês, um pouquinho do orfanato Missions Ministry. Lugar lindo, maravilhoso, construído por ela. Missionária Rafaela. Vai lá e dá para o coelho. Ele vem até na sua mão com o coelho. Um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quando vocês quiserem ajudar, basta querer que você pode. Tem alguma criança esperando pela tua ajuda para estudar aqui nesse céu. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.